A partir de agora, o sacode vai começar F Firebr預 Alas casinhas tu toma de frente na vila norma Tu toma de frente na vila norma Turquí Nem da marra não voar Cor cunha, não sai da vida bandido Isso aqui é Claudinei Lourenço pra caralho Palmezo a palmezo a palmezo a palmezo Soca de foca da dinarquila Sóca de foca da dinarquila Soca de foca da dinarquila Ela desce até embaixo 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 No baile Ela desce até embaixo 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 Ela desce até embaixo